A gente vai mostrar agora o exemplo de uma mulher guerreira que superou o câncer com a prática do esporte. Ela não ficou parada em casa por conta da doença, mas subiu na bike e conquistou a vitória na corrida pela vida. Com o ciclismo, Neuza virou fonte de inspiração para outras mulheres. Quem vê Neuza assim, cheia de vitalidade, pode nem imaginar que há apenas dois anos ela teve que encarar um diagnóstico extremamente difícil, um câncer de mama. Eu fui tomar banho e senti um carocinho pequeno e corri atrás, achava que não era nada demais e foi um câncer maligno. E quando a médica falou para mim que eu fiz a primeira biópsia que deu maligna, aí eu já fiquei, eu não aguentava mais, eu não dormia mais, eu não conseguia comer, não conseguia mais fazer nada porque é como se o mundo desabasse na sua cabeça. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se uma incidência acima de 70 mil casos este ano no Brasil. Neuza precisou se submeter a um tratamento duro, mas encontrou no esporte, principalmente na companhia inseparável da bike, uma fonte de energia para vencer a batalha. Quando eu fui para a médica, ela falou assim, ela fez uma pergunta a mim, né, que chama a atenção de todo mundo, ela disse assim, o que é que você mais gosta de fazer? Eu falei assim, eu gosto de correr e pedalar, ela disse, pois corra mais e pedale mais. Aí eu me entreguei totalmente para a bike, eu pegava a bike e vinha aqui para a praia e pedalava, pedalava e quanto mais eu pedalava mais eu tinha vontade, que eu pensava assim, eu dizia, eu vou morrer mesmo, eu vou aproveitar o quanto eu puder. A perseverança, a disposição e a alegria dela acabaram contagiando os frequentadores do grupo do pedal. Inspira bastante, incentiva muito e se todo mundo fosse assim que nem ela, era muito bom. Às vezes a pessoa está com a doença em casa e diz, ah, não vou não porque estou doente, esse aqui e o outro, mas se você botar na cabeça que está doente, vai continuar doente. Se você botar na cabeça, eu vou andar, vou sair, vou me divertir, com certeza vai ter uma saúde muito boa. E para todas as mulheres que enfrentam a doença, Neuza deixa um recado. Se cuidem, se toquem e não baixe a cabeça não, não baixe a cabeça. Quando você tiver um diagnóstico desse, levanta a cabeça e siga em frente, porque Jesus é maravilhoso, ele cura a gente, entendeu? Não resta dúvida, não resta dúvida. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma